Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Arteiro da Vida, sou o Yokai, e o vídeo de hoje é um F, Presumo Filosófico de Anime, é o último dos aforismos que eu tinha anotado de anime, agora eu vou para a mangada na próxima, depois vou na gambiarra que eu vou tentar fazer um negócio meio estranho aqui, mas não vou contar ainda, vai ficar estranho, mas eu vou colocar em prática ainda. De tudo modo, então esse é o último F, pode ser que eu anote mais um, Medo Caminho também, não sei se uma frase legal é de algum outro anime vai aparecer, tá, mas até o momento essa foi a última, e só um momento aí que eu vou que o meu irmão falou comigo. Daqui a pouco eu vou falar com ele. Na verdade eu devia parar, é uma coisa relativamente importante, mas deixa para mais tarde, vou para daqui a pouco. Ah, de tudo modo. Então, vou mostrar para vocês a imagem do protagonista, é o Sr. Sensei, é o nome dele? Hito Sensei? Ou o Dr. Hito, né? Não sei se chama de Sensei ou não, ele é do anime Hikari Noou, segunda temporada. Hikari Noou que é um anime que eu particularmente acho interessantíssimo, mas é um anime de pouco, de nicho, né, um anime de poucos fãs, por assim dizer. Gravando a tela para vocês verem quem é o Sr. Hito, é esse senhor, tá? É um professor, né, um grande sênior, né, nesse anime, ele não tem destaque nenhum no anime, ele aparece só aí ou em outro momento, ele é um personagem estritamente secundário mesmo, tá? Secundário ao extremo. No entanto, ele fala uma frase interessante, longa, mas interessante, está na descrição do vídeo, porque é longa. Mas é bem legal a frase que ele fala, né, ensinando ali o protagonista, foi mais, mas depois quem viu o anime sabe quem é o protagonista, não vou olhar no anime list agora não, tá? Mas o que importa é a frase do Dr. Hito, e é a frase seguinte, ó. Algumas vezes as pessoas não conseguem matar uma pessoa na frente delas, mesmo que por um bom motivo, e algumas vezes elas matam sem, sem motivo. Ou até mil pessoas sem querer, sem, ou até mil pessoas sem querer, né? Também sem motivo, né? As que tem um bom motivo, elas não matam, mas às vezes elas matam sem, ou até mil pessoas sem querer. Isso só mostra, só mostra, que o coração, escrevi errado, só mostra que o coração das pessoas é bom ou mal, como elas pensam ser. Como elas pensam ser, se é bom ou mal, como elas pensam ser. Mas a verdadeira moralidade de uma pessoa, deve ser julgada em separado de seus sentimentos. O que poderia ser mais arrogante, que acreditar, se pode controlar tudo. Essa é a questão do Dr. Hito. Vou ler de novo, porque eu baguncei na leitura. Vou ler, uma vez só. Algumas vezes as pessoas não conseguem matar uma pessoa na frente delas, mesmo por um bom motivo. E algumas vezes elas matam cem, ou até mil pessoas sem querer. Só mostra que o coração das pessoas é bom ou mal, como elas pensam ser. Mas a verdadeira moralidade de uma pessoa, deve ser julgada em separado de seus sentimentos. Poderia ser mais arrogante, acreditar que pode controlar tudo. Agora com uma cadência de leitura menos bagunçada e mais direta, sem ficar pausando. Essa é a frase do Dr. Hito, ou Sensei Hito. Não sei como é que eu vou colocar na descrição, no título eu vou descobrir na hora. Acho que Dr. Hito mesmo. Sem o Sensei, apesar de ele ser um professor. Dá pra entender que eu falei isso durante o vídeo. Mas no título vai estar Dr. Hito, eu acho. Então é o seguinte, é interessante pensar nessa frase inicial, né? Tem vezes que você precisa tomar uma ação, uma ação que tem uma consequência. Do tipo, os fins justificam os meios. Uma consequência trágica, tipo, tá na tua frente e você tem motivo pra literalmente, no caso aqui é bem último, né? Bem limítrofe, matar a pessoa. Eliminar o problema. Jogar o problema que ele vai causar, né? O efeito colateral, o efeito dominó. Que a vida daquele indivíduo vai causar na sociedade. E você tem todos os motivos em mãos pra matar o indivíduo. E você não mata. Será que é ético você deixar o indivíduo exercer a sua liberdade, sabendo que a liberdade dele vai trazer catástrofe e sofrimento e dor e morte em escalas gigantes? Será que você tem certeza? Porque é uma coisa de previsão de futuro. Será mesmo que a pessoa ali que, por acaso, você supõe, ou talvez tenha alguns dados, algumas informações, alguma materialidade pra acreditar e ter comprovação nessa sua crença de que aquela pessoa vai e é e vai ser um problema, vai continuar sendo um problema ao ponto de você estar nessa decisão, nessa combinância, nessa... nesse ápice de que aquela pessoa é um problema e deve ser eliminada. Mas como assim aquela pessoa deve ser eliminada? É um tanto brutal, desumano, você pensar que as pessoas devem ser eliminadas por simplesmente serem elas mesmas quaisquer que sejam as circunstâncias ou o que elas sejam. É pensar no mais famoso e mais recente demônio existente na história da humanidade, que é Hitler, né? Se você tivesse a oportunidade, sabendo, ainda não no futuro, bem longe no futuro, mas naquela época mesmo, na época onde ele era um nazista lazareto, se você soubesse da monstruosidade do indivíduo, tivesse conversado com ele, interagido com pessoas que têm provas ou os fatos ou as intenções, será mesmo que você consegue tomar a posição de Deus e eliminá-lo, sabendo que é por um bem maior? É ambíguo, tá? É bastante difícil essa questão. Uma das perguntas é uma pergunta muito difícil. Ela é muito difícil porque você matar uma pessoa é você ser um criminoso, então você vai sujar as mãos. E você tem razão e motivo pra sujar as mãos. E mesmo assim você não suja. E você sabe até mesmo que você corre risco de vida. Ou que as pessoas que você gosta e ama correm risco de vida, mas você não suja as mãos. Tipo, um assassino vai matar a sua filha, vai esquartejar, vai estuprar e você tem a opção de matar essa pessoa. Se você souber já, ou estiver presenciando ele fazendo isso, você tem um bom motivo. Você vai azitar? E daí vira legítima defesa, né? Nesse caso. Porque daí você vai estar presenciando um ato brutal. Mas, às vezes, nem presenciando um ato brutal você não toma decisão. O que é um tanto estranho de se pensar, né? Imagina você com um revolver na mão, vendo alguém cometer um ato de agressão. É, daqui a pouco eu respondo. Ele tá me perguntando. Eu falei que era uma pergunta importante. É... Vou responder, velho. Eu escrevi errado? Eu escrevi errado. É... Então, ao ponto onde você vai, agora com um motivo, né? Uma circunstância. É... Cometer o ato, né? E aí tem o outro lado também. Às vezes, como a frase fala, algumas vezes, eles matam cem, mil, cem mil, um milhão. Sem querer. Não tem intenção. É tipo assim, ah, tô de boas ali, andando num belo dia. E... Sem querer, eu faço alguma coisa. Tipo, é... Brinco com... Algum... Ou um ônibus. Mexo no motor ali, por diversão. Nem percebo que causei uma quebra de um fio ali, de um... De uma peça do motor. E o freio agora não funciona. E eu matei cem pessoas sem querer. Aí é completamente sem querer mesmo, né? É... Mas o ponto é, como assim você mata cem pessoas sem querer? Não tem intenção homicida, não tem a intenção assassina. Mas é um tanto quanto... Como diabos alguém se responsabiliza se ela não teve intenção de matar? É tipo quando você atropela alguém, quando você bate o carro, quando você é... Comete um erro... Tipo... Totalmente inocente. E não morre no processo também, porque às vezes você morre junto. Mas... E essa consequência vai se propagando nos outros. Todas as ações que você faz no dia a dia, você não tem noção de como ela vai... Causar consequências no mundo. Tipo, eu sou professor. Eu posso estar criando psicopatas. Literalmente. Eu cheguei para o aluno e falei, olha... Sabe o amor? A gente é livre para amar, não é? Não é nada de errado em amar. Mas você tem que amar ali, não pode ser possessivo, não pode ser nocivo, tóxico. A mesma coisa para o ódio. Você tem todo o direito de odiar. Mas você tem que seguir as regras do ódio. Assim como segue as regras do amor. Se você odeia dentro de casa, se você é preconceituoso, o que você quer que você seja, no seu âmbito particular, você até pode. É escroto, mas vai, entendeu? Mas o amor é a mesma coisa. Você não pode ter um amor que vira um amor que seja possessivo, extremamente doentio. Que vira uma... É que nem uma espada, né? Ela vira uma arma de ataque ou defesa, né? Que vira uma arma nociva, nesse caso, o amor. É a mesma coisa com o ódio. Se você odiar controladamente, não gostar de certas pessoas, não gostar de certos livros, não gostar de certas coisas, tudo bem. Tem uma métrica do sentimento negativo. Então é a mesma coisa. Como é que você mata sem querer as pessoas? Esse é o ponto, né? Quer dizer que você não tem intenção nenhuma. Então tem pessoas que podem e devem matar, talvez devam matar e não matam, e tem pessoas que não querem matar e sem querer matam. Tipo, eu como professor, eu posso estar criando um psicopata, e esse cara aí matar, como um psicopata, cem pessoas, mil pessoas, não sei. Ou ser o presidente do Brasil e matar as pessoas em uma guerra inútil. Entrando em uma guerra inútil, porque virou o presidente. Devido a, entre aspas, minha influência. Ou parcialmente minha influência, porque logicamente ele tem várias complexidades durante a vida. mas a minha foi, assim, central, assim, minha aula iluminou a cabeça do cara, e o cara conseguiu chegar à presidência devido a minha, as minhas lideranças, lideranças, não. Minha tutoria como professor, por assim dizer. E aí ele mata, nesse caso aí como presidente, é por querer ou é sem querer que ele mata as pessoas? Será que tem um objetivo último e sem querer ele sacrifica as pessoas? Tipo assim, Ah, eu quero que o Brasil seja um país potência na América Latina, mas infelizmente tem um outro país daqui ao lado e eu preciso daqueles recursos naturais, então, bem, eu vou fazer uma guerra. É meio sem querer, tipo, uma guerra necessária para o Brasil virar potência, né? Para ser o país importantíssimo nesse caso, né? Mas isso é delírios e abstrações, né? Mas o ponto é, de fato, tem vezes que você comete ações inocentes, desvinculadas de nada. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Desculpa aí, eu tô respondendo aqui, é importante. É... De todo modo, o ponto é, é complexo pensar que pessoas matam pessoas sem querer. Não é bem assassinato, é tipo, é acidente, então você não matou ninguém. Tipo, foi sem querer que a pessoa que por acaso eu conheço morreu devido a uma coisa que eu fiz sem querer também, não era intencional. Não é assassinato, é acidente, é tipo assim, eu existo e por um acaso alguém morreu por minha causa, mas tipo Covid, peguei Covid sem querer, não foi por querer, acabei passando para alguém. Essa pessoa morre. Eu sou um assassino? Não. Você é... Aconteceu um acidente, você não queria matar a pessoa, foi sem querer. Tipo, ah, tava andando sem máscara, aí você é um responsável de bosta. Ah, tava andando, é... Passei por propósito, assim, podia não estar entrando em aglomeração, mas fui lá me aglomerar e por minha causa ela morreu. Aí você é um idiota? Tudo bem, você pode ser um idiota, mas ainda assim é um acidente. Não é proposital. Ah não, essa pessoa aqui, você vai gospe na cara dela, assim, para ela pegar o vírus, não é assim, é assassinato. Aí é assassino. Então é bastante ambígua essa pegada de sem querer matar alguém. É quase impossível. Você quer matar ou você não quer matar. Não tem meu termo, é uma coisa meio estranha. Mas de todo modo, tem vezes que você não consegue matar e com motivo para isso, tem vezes que você mata sem motivo algum. Não é um só, até milhares, nos casos aqui. Aí conta, isso só mostra que o coração das pessoas é bom ou mal como elas pensam ser. Aqui é central. Tudo bem, matou cem, matou mil sem querer, não matou alguém porque você tem uma moral ali a defender, uma moral a proteger, os fins não justificam os meios, você acha que é melhor sacrificar a sua filha sendo estuprada ali, esquartejada, em vez de matar o assassino porque matar é errado. Pode tentar nocotear o cara, né? Mas matar é errado, não vou matar o cara. Então isso só mostra o coração das pessoas é bom ou mal como elas pensam ser. Não existe mal intrínseco ou bem intrínseco, não existe nada essencial em você. Existe uma cultura que define certo ou errado, o bom ou ruim. O bem ou mal. E essa cultura é você defendendo a cultura, submetendo-se a ela e propagando essa cultura porque você é parte dela. Então nesse sentido, o coração das pessoas é o que você pensa que é, mas ele não tem essência, ele é preenchido por vocabulário instrumental. Moral é instrumental, moral é ferramenta, não é essência última, por assim dizer. Esse é um argumento interessante, porque você pode sem querer matar ou escolher não matar numa situação onde você deveria matar ou agredir ou defender, não sei. Mas você tem motivos complexos porque você é uma entidade complexa e no seu coração você defende certas prioridades. E a prioridade é não matar ou no caso, se matei foi sem querer. Minha prioridade era ser livre e andar sem máscara. Matei 200 pessoas. Talvez mais, talvez milhares, talvez dezenas de milhares. Espera aí, deixa eu ver se a mensagem dele está chegando aqui. desculpa aí, pela dupla utilidade aqui de fazendo a F e conversando um assunto importante. E aí é outra frase, mas a verdadeira moralidade, a verdadeira moralidade de uma pessoa deve ser julgada em separado de seus sentimentos. Aí é uma sete interessante, a verdadeira moralidade de alguém, então deve ser alguma coisa longe do que essa pessoa acredita ser no coração dela, do que ela propaga como uma espécie de crença dela. Ela não consegue definir assim mesmo como bom ou ruim. Os sentimentos dela não conseguem descrever a sua qualidade moral. Então a verdadeira moralidade de uma pessoa deve ser julgada em separado dos sentimentos dela. Como é que você separa as pessoas dos sentimentos para julgar racionalmente? A pessoa não vai ser racional consigo mesma, mas ela fica assim aberto, não dá uma resposta. Ele não dá uma resposta, ele joga um problema. Então esse problema é você tem que julgar a moralidade de alguém em separado dos seus sentimentos. A verdadeira moralidade, então, não é aquilo que a pessoa acredita. Deve ser os fatos consolidados das ações dela. Você é tipo, interpreta consequências e eventos em vez de interpretar suposições morais pré-estabelecidas anteriormente às ações. E o problema é como é que você interpreta uma ação neutra, de maneira neutra, sem tendência ao viés moral? É outra complexidade. Do interlocutor agora, do cara que está observando e tomando o poder de julgar o outro. Aquele que julga também tem que ter o posto de critério neutro. Como é que ele vai separar dos sentimentos dele ou da moral para julgar o ato do outro como bom ou ruim? A moralidade é uma construção social. e as pessoas para analisar a moralidade precisam estar na sociedade e para estar na sociedade elas têm que ser arbitrárias. Então o bem e o mal último, em última instância, não é alcançado quando você está dentro da sociedade implicado nos eventos. Só como você consegue sair da sociedade e se desimplicar dos eventos para analisar isso? Essa é a questão. Não sei. Essa é a questão. Em última instância você não alcança o supra-sumum moral certo, adequado e puro que possa se vincular e julgar e qualificar o indivíduo que exerce ações. Aí você não pode julgar pessoas que cometem atrocidades. É bizarro. É bizarro, mas é interessante. Mas é bizarro. Aí ele pergunta o que poderia ser mais arrogante que acreditar que pode controlar tudo? O que seria mais arrogante que acreditar que você é Deus? Que você é o dono da moralidade? Que você é o dono da verdade? Que você compreende o mundo e a regra que você compreende é a regra universal e última. O que poderia ser mais arrogante do que isso? Que você é o dono da verdade. E tem um ponto. O ponto do Dr. Rito é muito interessante. É muito arrogante você julgar como pedestal da moralidade, como aquele que propaga o certo ou errado, o bom ou mal, o melhor ou pior. É muito arrogante porque você não controla as nuances, as complexidades do sistema. Você é apenas parte do todo, mas você não é uma dignidade onisciente, onipresente, onipotente que pode se sentir apartado do todo e capaz de ter um esclarecimento pleno sobre o todo para ter um julgamento imparcial. Todo julgamento é parcial, então você é arrogante por necessidade. Toda legislação, toda lei é parcial e arrogante por necessidade. A sociedade é desigual por necessidade. é estranho dizer isso, mas a igualdade é uma corrupção antinatural em certo sentido, nesse viés do Dr. Rito, nesse viés que eu estou levando aqui. Então a igualdade no sentido de distribuição equalitária, igualitária, distribuição equidistante, como é que é a palavra? Quando você tem uma equidade. A equidade é válida, a igualdade é estranha. Estou defendendo a equidade na distribuição adequada para as necessidades. A igualdade é forçar que todos sejam os mesmos, aí fica bagunçado. Então o ponto é, como é que você controla a consequência, literalmente o resultado e colocar a qualidade moral como se fosse um julgador perfeito, um julgador adequado com o poder adequado e também a credibilidade e literalmente a permissão para ser o julgador, a permissão para ser o martelo da justiça. E essa permissão tem que ser o máximo possível não arrogante. Ela tem que ser o máximo possível convencional. Você tem que se desvincular das suas valores, seguir o livro entre aspas neutro da Constituição e mesmo que a Constituição seja um pedaço de porcaria. Por exemplo, a pessoa roubou uma cenoura ela vai perder uma mão. Roubou a cenoura mas está na Constituição. A pessoa vai lá rouba uma cenoura de um agricultor lá e ela perde a mão porque essa é a lei. Ridículo. Aí o que você tem que fazer? Tem que debater na sociedade, buscar um equilíbrio, mediar as penas e os deslizes e configurar o convívio social, configurar a realidade coletiva. e aí você vai ter uma arrogância como espécie porque vai definir o que é certo e errado coletivamente numa Constituição, numa jurisdição que regula o convívio entre pessoas em um ambiente geográfico, um ambiente mundano. Mas ao mesmo tempo é uma arrogância coletiva e que pune sim alguns que desviam dela. E quem desviar, meu filho, tchau. Tchau, assim, tipo, já era, perdeu. A moralidade não está no meu sentimento, não está no seu sentimento, a moralidade está no livro. E o livro é lei. E a lei é arrogante como espécie e você é vítima. E azar o seu. Assim como eu também caso tome alguns deslizes, sendo o cara que é o juiz, né, o advogado, não sei, o cara que está ali com o livro na mão e seguindo as regras. Se eu também deslizar, tchau. Eu também sou punido porque a Constituição ela não tem, ela é cega, né? Ela não tem vantagens com ninguém. Por assim dizer, né? Ela não tem vantagem não tem privilégio, ninguém tem privilégio, todo mundo é, teoricamente, obviamente na prática tem um monte de desnível, né? Teoricamente é equidade sobre a lei, né? Igualdade sobre a lei, talvez perante a lei deveria ser universal e tals. E todo mundo ser um cidadão à mercê das regras coletivas, né? Porque todo mundo sabe que isso aí vira um monte de problema porque a lei é comprada, cooptada, distorcida e entre outras coisas porque somos humanos e humanos são falhos e máquinas também são falhas e a é falha. Então, se você não for Deus ou utópico, esquece, você vai ser caos. Mais um caos ordenado dentro de um ambiente arbitrário chamado sociedade. Mas o ponto de tudo isso é é um puta de um debate, é um puta de uma pergunta instigante, de um contexto instigante que o Dr. Hito levanta e, véio, é da hora. É da hora, mas assim, é um tanto aporético no sentido em que não tem fim, né? Porque eu não sei a resposta disso. Eu tô jogando palavras aqui, jogando possibilidades, mas, mano, isso é tenso, tá? Isso é pesado, isso é interessantíssimo, mas é difícil, tá? Mas é mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Eu tô meio na pressa aqui que eu tenho que fazer o esquema com o meu irmão e tenho que ir pra escola dar aula. Então, até mais aí. Obrigado pela presença. Então, esse é o último, por enquanto, a EF de anime. Depois vai ter mais, logicamente. Eu vou pegar mais pra de algum anime. Não é como se tivesse acabado, mas é uma despedida parcial porque acabou o material, né? Base, por enquanto, né? Mas é isso, galera. Então, obrigado aí pela presença de vocês, quem teve coragem de ver isso. Espero ter sido uma reflexão interessante e até a próxima aí. Falou. Obrigado.